Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão, amores? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram que é PriscilaToya23. Amores, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de receita, mas não é qualquer receita, gente. É um bombom gigante de ferreiro roché, sabe? Tipo, entre aspas, gente. É uma delícia, gente. Só de você... Eu nunca experimentei, mas tipo, pelos ingredientes que vai, eu amo todos os ingredientes que vai. Então, com certeza, é uma delícia, né? Então, com certeza, é uma delícia, gente. E é claro, né? Eu decidi fazer essa receita pra me experimentar e tudo mais. Já tinha todos os ingredientes em casa, então decidi fazer, mas é claro que eu decidi fazer com vocês, né? Ensinar vocês também essa maravilhosa receita. Então, sem enrolação, bora pros ingredientes da receita, gente. Separei todos os ingredientes aqui pra ficar mais fácil pra vocês, tá bom? Então, eu vou falar um por um pra vocês. Ó, vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, só que a minha farinha de trigo já é com fermento, tá bom? Então, eu não separei o fermento porque já tem aqui fermento, mas pra quem tiver a farinha de trigo normal, coloca uma colher de fermento, tá? Aqui temos duas xícaras de açúcar. Aqui, gente, seria o quê? Duas xícaras de achocolatado em pó. Mas o que eu fiz? Aqui eu coloquei uma xícara de nescau e aqui uma xícara de cacau em pó puro, tá bom? Era pra ter colocado só um tipo de chocolate em pó e tal, mas eu decidi variar porque eu tenho o cacau aqui e vou acabar usando agora, né? Queria usar ele. Então, eu coloquei meio a meio. Se vocês quiserem, pode colocar duas xícaras só de toddy, duas xícaras só de nescau, duas xícaras só de cacau. Então, aí é com vocês, sendo achocolatado em pó, tá ótimo, duas xícaras. Aqui é três colheres de manteiga derretida, margarina, como vocês decidirem falar, tá bom? Tem que ser derretida, tá, galera? Aqui são três ovos inteiros, com gema, com clara e tudo, tá bom? Isso daqui é pra nossa cobertura, pro nosso recheio. Isso daqui também, gente, chocolate, é pra nossa cobertura. Então, isso daqui eu vou mostrar depois pra vocês, tá? Primeiro, vamos focar aqui na massa. Vou até tirar daqui. E também não podemos esquecer de uma xícara de água fervendo, gente. Tá vendo? Já fervi a água. E bora lá. Agora, o que nós vamos fazer? Misturar tudo em um pote. E teria que ter fuê, gente. Mas eu não tenho fuê, então vai com a colher de pau mesmo, tá bom? Então, vamos fazer assim. Colocar aqui a margarina derretida. E colocar também o açúcar. Vamos misturar bem. Agora, vamos colocar os ovos. Pronto, feito isso, nós vamos alternando. Vamos colocar um pouco do trigo. Agora, vamos colocar um pouco do nosso chocolate em pó. No meu caso, eu vou colocar um pouco dos dois. Como eu tô fazendo meio a meio, né? Mas pra quem tá fazendo um só, eu coloco um só. E vou colocar também metade da minha água fervendo. Depois de ter misturado bem, a gente vai colocar o restante do nosso trigo. E o restante de todo o nosso chocolate em pó. E também o restante de toda a nossa água fervendo. Prontinho, gente. Depois que bateu bem, muito bem mesmo. Tem que misturar muito bem na mão isso daqui, tá bom? A gente vai pegar uma forma retangular mesmo, gente. Dessas assim, ó. Pega essa forma. A minha eu untei com manteiga e chocolate em pó, tá bom? Nesse cal que eu usei. Então, nós vamos passar a massa pra cá. Então, bora lá. Prontinho, gente. Já tá assim, ó. Nosso bolo. Olha só como é que ele fica. Ele tem uma consistência, assim, bem diferente, tá? Então, feito isso, nós vamos levar o nosso bolo no forno por 20 a 25 minutos, tá bom? Ou então, até você espetar o garfo ou um palitinho e aí quando você puxar pra cima não tiver saído nada. Não tiver grudado nada e tudo mais. Então, bora lá colocar no forno. Gente, é pra levar no forno de 20 a 25 minutos no forno a 180 graus, tá bom? Então, com o nosso bolo no forno, agora a gente vai fazer a casquinha do nosso bombom. Aqui, eu coloquei um pouco de chocolate ao leite a olho, tá, gente? Não pesei nem nada. O que eu vou fazer? Como ele é ao leite e é puro, né? O nobre que eu tanto falo pra vocês, eu vou derreter e dar o choque térmico e já volto aqui pra vocês. Olha só, gente. Já dei o choque térmico, ó. O chocolate tá bem derretidinho. Isso daqui é chocolate ao leite, tá? Aí, pra dar um toque na nossa cobertura, eu vou colocar flocos de arroz. Seria pra colocar avelã, gente, mas avelã tá um absurdo de caro, né? Então, vamos improvisar. Pra não ficar ele só liso, assim, pra dar um toque também, eu vou colocar flocos de arroz, que é aquele famoso crocante, tá? Então, eu vou colocar aqui bem pouquinho. E aí, galera, a gente vai pegar uma forma de silicone, gente. Eu tenho essa daqui que minha mãe tinha me dado, ó. Aí, eu vou usar essa daqui pra fazer o nosso bombom, tá? Mas você pode usar qualquer uma, gente. Você pode usar até um tupperware, um plástico, alguma coisa. Não sei, eu vou usar a minha, né, que eu tenho. Então, vou aproveitar pra utilizar a minha forma. Eu usei ela poucas vezes, gente. Então, vamos aproveitar a oportunidade. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu chocolate aqui e vou fazer uma casquinha nesta forma aqui, gente. Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar aí. Mas é basicamente assim, vou fazer uma casquinha fina primeiro, levar no congelador e depois vou fazer uma casca novamente, sabe? A segunda camada. Coisas que eu sempre faço, gente. Então, bora lá. Pronto, gente. Olha como ficou. Agora eu vou levar no congelador e depois vou fazer uma casquinha novamente. A segunda camada. Pra fazer a segunda mão, ó. Mas aí já derreti, já fiz a segunda mão. Agora tá aqui no congelador. Pra... Pra poder... Pra gente poder desenformar. E o bolo já ficou pronto, gente. Gente, eu cavoquei aqui do lado também, que eu tô experimentando o bolo. Tá uma delícia. Eu tô fazendo esse negócio todo com bolo, porque a gente vai... Tipo que esfarela ele pra montar dentro da forma. Então, não tem problema desmontar. A gente não vai nem desenformar. A gente vai picar ele em pedacinhos pequenos. Tipo assim, ó. Vou pegar a faca. Aí eu vou cortar em pedacinho pequeno. Aí eu pego esse pedaço aqui. Esfarelo um pouco assim. Coloco na forma. Vocês vão vendo. Eu só vou esperar esfriar um pouquinho o bolo. E esperar sair do congelador e já mostro pra vocês. Gente, agora o bolo tá aqui, ó. Tá vendo? Eu já cortei o bolo. Já esfarelei ele. Assim, não esfarela muito. Só um pouquinho. Tá aqui, ó. Já saiu do congelador. Duas camadas de chocolate crocante. Nossa Nutella tá aqui, ó. Pode ser uma Nutella pequena pra não ficar... Pra não ficar muito doce. Não ficar muito enjoativo. Não ficar muito recheio. Então, tem que ser uma pequena. Se for da grande, aí fica muito enjoativo, gente. Então, é isso. Agora, com as mãos limpas, né, nós vamos pegar o bolo, colocar a camada de bolo e depois vir com uma camada de Nutella. Depois mais uma camada de bolo, depois mais uma camada de Nutella, tá? Então, vocês vão acompanhando aí. E aí Tchau. Gente, olha só, faltou um pouquinho de chocolate pra cobrir aqui em cima e conseguir. Agora eu vou levar no congelador por mais um pouquinho, só pra gente conseguir desenformar aqui. Gente, olha só, agora eu vou tentar desenformar aqui nessa cristaleira que eu tenho, ó. Vou tentar desenformar aqui, gente. Eu acho que vai ser um pouco difícil, mas vamos lá. Gente, tá saindo, olha só. Mas eu tô com medo. Ai, meu Deus. Gente, saiu, olha só. Até que não foi difícil. Gente, olha só, mostrando prontinho aqui pra vocês, ó. Ficou desse jeito. Aqui saiu um pouquinho. Ficou desse jeito. Ó, gente. Coloquei aqui em cima bombonzinhos de ferreiro rochê. Eu coloquei aqui em cima. Na verdade, era pra gente pegar, cortar em fileirinhas o ferreiro rochê e colocar no meio, sabe? Como se fosse um recheio. Mas eu prefiro não fazer isso porque eu amo tanto comer o ferreiro rochê puro. Enfim, gente. Enfim, gente. Aí ficou desse jeito. Quem fizer, posta e me marca lá no Instagram. Aí daqui a pouco eu já vou cortar e mostro pra vocês eu cortando. E aí daqui a pouco eu já vou cortar e mostro pra vocês. Tchau. Tchau. Gente, eu fui tentar fazer um videozinho bonito pra vocês. Eu esquentei a faca, né? Podem ver que até recebeu o chocolate derretido. Mas olha o jeito que saiu. Porque eu cortei um pedaço muito pequeno, gente. Era pra eu ter cortado um pedaço maior. Tipo, um coração desse inteirinho, sabe? Mas dá pra vocês verem como que tá dentro, né? Tá mais ou menos assim, ó. Mas vocês viram como foi recheado. É bolo, Nutella, bolo, Nutella, chocolate, mais chocolate. Enfim, tá uma delícia. Do mesmo jeito, né? Então eu vou comer esse pedacinho aqui esfarelado que saiu. E é isso, amores. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem fizer em casa, me marca lá no Instagram. Tira foto, me marca. Faz um story de alguma coisa. Marca eu lá no Instagram que eu vou repostar, tá bom? E comenta lá, comenta aqui no vídeo também, se você fizer. Comenta aqui no vídeo o que você achou. Se você gostou, se ficou bom, se não ficou. Tá? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta muito aqui embaixo, tá bom, amores? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!